Olá, bom dia. Oi pessoal, bom dia. Um prédio de quatro andares desabou hoje cedo em Itapuã, Vila Velha. Bombeiros passaram amanhã em busca de possíveis vítimas. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Tainá Lopes, que está ao vivo. Olá, Tainá, é com você. Bom, nós tivemos um problema aí no áudio, mas esse desabamento aconteceu hoje de manhã. Esse prédio não estava ocupado, esse prédio estava vazio, por sorte, não é? Há informações também de que moradores de rua ficavam nesse prédio durante a noite, por isso que o Corpo de Bombeiros usou cães farejadores, está usando cães farejadores nesse momento exatamente pra procurar vítimas nessa região. Os prédios vizinhos, Ingrid, não foram atingidos por esse desabamento, mas, claro, toda essa estrutura aí nesse momento está sendo analisada, vistoriada pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, porque realmente pode ter acontecido algum dano aí a essa estrutura. Pois é, nossa equipe acompanhou desde cedo, está acompanhando desde cedo, a Tainá está desde cedinho lá em Itapuã, exatamente acompanhando o trabalho dos bombeiros, dos peritos, da Defesa Civil ali, pra ver realmente se tem possíveis vítimas. Vamos ver, vamos acompanhar a reportagem que a Tainá fez? Roda aí. A estrutura foi abaixo em poucos segundos. Os moradores da rua Milton Caldeira, em Itapuã, Vila Velha, acordaram com o barulho do prédio desabando. Era por volta das cinco e meia da manhã. Dona Ivanete desceu desesperada do segundo andar da casa e encontrou no quintal dela os destroços do edifício. Era cinco e meia da manhã. Quando deu o estalo, minha filha falou assim, vamos descer, vou descer chorando, eu desci chorando. Ela veio, quando veio, estava tudo aqui no chão. Ainda bem, graças a Deus, que caiu e não matou ninguém. Apenas um estreito corredor separa o quarto de Alessandra do prédio que desabou. Poucas horas antes da estrutura ceder, ela conta que chegou a ouvir um barulho, mas jamais imaginou que a estrutura fosse desmoronar. Três horas da manhã eu já tinha ouvido um barulho, quando tivesse alguma coisa já acontecendo. Aí quando foi cinco e meia da manhã, aquele barulhão e aquele fumaceiro, eu achei a princípio que fosse alguma coisa pegando fogo, né? Não imaginava que era o prédio. Deus, assim, protegeu a gente. Você pode ver que é muito pouco a distância do ocorrido para a minha casa. No cadastro imobiliário da Prefeitura de Vila Velha, consta que esta obra é de 1983. A Defesa Civil do município já tinha vistoriado a estrutura por diversas vezes e identificado falhas. Essa obra é uma obra que está interditada há muito tempo aqui no bairro, né? Há mais ou menos mais de 14, 15 anos. Isso para a gente era uma tragédia anunciada. Esta é uma imagem do prédio antes do desabamento. No último pavimento, uma estrutura que pode ter sido a responsável pelo comprometimento da obra. Segundo a população, logo após a construção desse puxadinho, o prédio foi condenado. Fizeram a obra. O que a gente sabe é que o proprietário do terreno, do imóvel, depois de vendido, ele construiu uma cobertura também. Sobrecarregou a obra, a edificação. E antes dele fazer essa cobertura, também os moradores concordaram em fazer uma varanda, uma puxada. Acredito eu também, como técnico da edificação, que essa obra, essa varanda, ela puxou a edificação. Com a cobertura em construção, a justiça teve que embargar. Mas eu acredito que a própria justiça deveria ter demolido essa obra há muito tempo. Abandonada, a construção costumava ser abrigo de pessoas em situação de rua. Cães farejadores do corpo de bombeiros realizaram buscas de possíveis vítimas. A gente estava aqui fazendo a busca superficial, então passou um popular, um cidadão, e relatou que por volta de quatro da manhã estava passando para ir pescar e visualizou alguém dentro da edificação. E ali na busca superficial com o cão, o cachorro às vezes está muito naquela região. Então talvez a gente está suspeitando que pode ser que tenha procedência com o que ele falou. Está sendo feita uma varredura agora. Agora há uma possibilidade que existam pessoas em situação de rua nesse local. Pode ser que sim, pode ser que não. O cão está fazendo a varredura mais superficial, a parte de cima agora. E à medida que ela encerrar e a máquina chegar, a gente começa a puxar os escombros para a rua para fazer uma nova varredura e vai puxando e vai olhando para ver se porventura pode ter vítima. Bom, a Tainá Lopes continua lá no lugar, ela está ao vivo. Vamos ver se ela consegue ouvir a gente agora. Tainá, você continua por aí, você consegue ouvir a gente. O Corpo de Bombeiros continua lá fazendo as buscas a supostos moradores de rua que estivessem nessa região, que dormiam nessa estrutura. É com você, Tainá. Isso mesmo, Jorge. Está vendo esse local onde o cão está farejando nesse momento? É esse local que o Corpo de Bombeiros diz que o cão persiste em ficar, onde possivelmente pode haver uma vítima. Uma vez que uma testemunha disse ter avistado um homem em situação de rua por volta das quatro horas da manhã, a gente vai entender um pouco melhor. Há pouco tinham máquinas aqui, tirando um pouco dos destroços para facilitar o trabalho do cão. Eu estou aqui com o Tenente Coronel, Carlos Wagner, ele que é do Corpo de Bombeiros, e vai explicar exatamente para a gente sobre esse trabalho. A gente está vendo ali que o cão realmente está um pouco apreensivo naquela região. Boa tarde. Justamente, boa tarde. A região onde houve a informação que teria uma vítima, no canto direito da edificação, ainda não é possível precisar se há ou não a vítima, porque não houve o latido característico do animal que encontrou o corpo, mas ele sinaliza que há alguma coisa naquele local. Por isso, agora vai dar continuidade ao trabalho de remoção, e novamente a introdução do animal no campo, na zona quente da ocorrência, justamente para tentarmos tirar definitivamente qualquer hipótese se há ou não uma vítima sobre esses escombros. A gente percebe, Tenente Coronel, que o trabalho da retirada dos destroços é bem delicado, apesar do tamanho da máquina, toda a estrutura, foi tirado tudo com muito cuidado, justamente porque vocês identificam que pode ser nesse setor, né? A testemunha disse que viu mais ou menos no primeiro andar essa pessoa. É, justamente. Nós partimos sempre do princípio que a vítima possa estar com vida. Então, todo o trabalho de remoção dos escombros é feito com detalhamento, é feito com acompanhamento das equipes do Corpo de Bombeiros Militar, para que haja, caso ocorra o aparecimento, o surgimento de alguma vítima, a gente consiga manter ela com vida, se assim ainda estiver, ou mesmo a preservação do corpo no eventual recuperação. Esse que é um cão treinado para esse tipo de eventualidade. É, a Zara, o nosso cão que participou das buscas em Mariana, Brumadinho, é um cão que também está apto a esse tipo de estruturas colapsadas, e esse trabalho é uma das melhores ferramentas que nós temos, não só no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Essa é uma tragédia que a comunidade disse que já tinha sido anunciada, né? Há muitos prédios também, segundo a população, por Vila Velha nessa condição. Depois eu vou questionar a Defesa Civil do Município sobre a questão da fiscalização, mas a gente está aqui diante de uma situação onde vidas podem ter sido perdidas, uma vida pode ter sido perdida, já que o prédio era habitado com frequência por moradores de rua. Qual a orientação por parte da população que não está em situação de rua, mas que avista essas pessoas se abrigando nesses prédios? Qual a orientação para poder ajudar, auxiliar para que situações como essa não venham a acontecer? Em primeiro momento, é informar a Prefeitura Municipal da situação, porque compete à Prefeitura a fiscalização dos imóveis do seu município. Se não conseguir nenhuma informação, até mesmo acionar o Ministério Público para que uma providência seja adotada. Muito obrigada pela sua participação, Tenente Coronel Carlos Wagner do Corpo de Bombeiros. Eu continuo aqui, vou chegar um pouquinho mais perto para mostrar para vocês como está sendo esse trabalho. A gente não pode se aproximar tanto porque a gente acaba desconcentrando o trabalho do próprio cão. Então, há uma limitação. Mas a gente percebe que o bombeiro, o militar, vai orientando o cão, vai junto com ele, seguindo por toda a estrutura, o cão vai farejando, alguma coisa chama atenção, ele se posiciona. E, como o próprio Tenente Coronel explicou, há um latido específico para afirmar, que ele localizou algum corpo, alguma vítima. E isso ainda não aconteceu. Porém, ele persiste em rondar um trecho aqui da obra onde, possivelmente, essa testemunha avistou uma pessoa logo cedo. Eu vou voltar para o estúdio, daqui a pouco eu trago mais informações. A gente vai sim ouvir a defesa civil do município, porque eu já conversei com os moradores aqui da região. Foi um susto danado de uma tragédia que, segundo eles, anunciada. A população aqui já tinha procurado a prefeitura por diversas vezes para avisar sobre esta obra, sobre os riscos dessa obra. Hoje, esses moradores até foram retirados provisionamente da casa deles para essa questão da limpeza e do monitoramento aqui dos destroços, mas eles já tinham comunicado que corria esse risco e, infelizmente, a tragédia aconteceu. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Tainá, até já. E é incrível, né? A gente viu aí que nenhum imóvel foi atingido ao lado, né? Mas, olha a proporção de um prédio de quatro andares que desabou. Eu estou tentando imaginar o susto dessa vizinhança. Um prédio de quatro andares logo no início da manhã desabando. Quer dizer, e como os próprios moradores, a própria Tainá fez questão de reforçar, uma situação que já era anunciada, porque eles já, por diversas vezes, procuraram a prefeitura e nenhuma providência foi tomada. O mais impressionante, Ingrid, que a gente está falando aqui de um prédio de quatro andares desabando e que a gente viu que o prédio desabou para a frente. Ele desabou ali, para a frente da rua. E a gente vê que tem casa do lado esquerdo, do lado direito e casa atrás. Então, você imagina se esse prédio ele tivesse desabado para um desses lados. Olha só esse prédio aí do lado. Você imagina. Essa poderia ter sido pior isso daí. Não sei. A gente sabe também que vários moradores de rua ocupam imóveis abandonados. A gente sabe disso. Ou seja, há possibilidade, como disse a própria Tainá ao vivo, de estar ali no meio dos escombros um morador de rua. A gente sabe que poderiam ter muitos outros, né? Exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso e também sobre a repercussão dessas construções abandonadas, porque agora a gente vai ver uma imagem lá do bairro São Francisco, em Cariacica, de um roubo, uma tentativa de roubo que terminou em tiroteio. Roda aí, olha só. É um policial militar que está chegando em casa, ali dentro do carro, duas pessoas da família dele. Ele entra em casa, logo atrás vem um bandido armado. Ele tenta abordar primeiramente uma mulher que está ali no banco do motorista, mas entra na casa. Logo atrás o policial vem e a imagem vai mostrar agora que ele já entra em casa, mas já volta com a arma e já atira. O clarão ali já aponta, ele já atira e sai atirando para cima dos bandidos e os bandidos saem correndo. Na outra imagem da câmera, ele vai atirando, mostra os bandidos correndo e a gente repara aqui, ó, que um dos bandidos vai atirar para trás e nem olha para o outro. Ó, o companheiro dele da bandidagem quase é atingido por um disparo do próprio bandido, Ingrid. Pois é, a gente lembra que esse assalto, essa tentativa de assalto ao policial aconteceu às sete e meia da noite no bairro São Francisco, em Cariacica. O policial chegava com a esposa e a sogra quando foi rendido e o desfecho dessa história toda você vai ver daqui a pouquinho porque tem até o auxílio, tem uma imagem, a imagem mostra ele, o cãozinho da casa, o cãozinho da casa também teve responsabilidade, não é, para evitar uma situação mais grave em relação ao policial. A gente vai contar para vocês daqui a pouquinho. Agora, uma imagem muito triste, não é, uma imagem que faz a gente repensar em ter que mudar os comportamentos. Olha só, roda aí. isso daí é uma criança, essa imagem é uma criança autista numa escola da Serra que está sendo agredida, né, uma roda no pátio de uma escola, ela está sendo agredida, existe aí toda uma situação envolvida, não é, de que é uma brincadeira, de que ele estava participando de uma luta, mas há também depoimentos de uma agressão, sendo agredida por alunos. Esse é o João Miguel, de 12 anos, que tem autismo, deficiência mental e a informação que a gente tem é que nesse momento que vocês estão vendo aí ele deitado no chão, aí, ó, exatamente esse momento, ele se fingiu, ele fingiu que estaria desmaiado para que não apanhasse mais. Então, assim, a gente foi até a escola, ouviu os pais também e daqui a pouquinho você vai acompanhar com a gente, independente de ser uma brincadeira ou não, brincadeira desse nível, em qualquer lugar que seja, não se deve de forma alguma, que dirá numa escola com um aluno que tem autismo e deficiência mental. Bom, porque agora nós vamos falar das mortes na terceira ponte. A justiça decidiu manter presos o advogado e o universitário que provocaram a morte do casal de namorados. Novas imagens mostram os dois acusados chegando numa casa noturna em Vila Velha. As imagens mostram o momento em que o advogado Ivo Mar Rodrigues de 34 anos chega à casa noturna. era por volta das 10h40 da noite. Ele estaciona o carro e desce do veículo acompanhado de outro rapaz que estava no carona. Logo atrás vem o estudante de engenharia Oswaldo Venturini Neto de 22 anos. A câmera não consegue registrar o local em que ele para. Pouco depois os três se encontram e entram na boate. Por volta de uma hora da madrugada o advogado sai da casa noturna. Ele fica conversando com um amigo por cerca de 10 minutos. O estudante sai em seguida e vai em direção ao carro. O advogado é o primeiro a deixar o local. O estudante sai em seguida. De acordo com a polícia os dois haviam ingerido bebida alcoólica. Eles fizeram ingestão de bebida alcoólica nesse local momentos antes do ocorrido. Da boate os motoristas seguiram para a terceira ponte. Nessas imagens é possível ver os carros passando em alta velocidade pela avenida Carioca no acesso à terceira ponte. Veja mais uma vez como as câmeras por pouco não conseguem registrar o momento em que os veículos passam um ao lado do outro. Testemunhas afirmam que os condutores estariam a pelo menos 150 km por hora. Já na terceira ponte a tragédia a moto em que as vítimas estavam é atingida em cheio por um dos veículos. Em seguida o outro carro atropela a jovem que estava no carona e arrasta a moto por alguns metros. Kelvin Gonçalves dos Santos de 23 anos e Brunielio Oliveira de 17 morreram na hora. Essas demônios vêm batendo racha e matou meu filho. Até quando vai morrer alguém assim? O casal de namorados foi enterrado ontem pela manhã no sul do estado. Brunielio em Cachoeiro de Itapemirim e Kelvin na cidade de Vargem Alta. Os dois tinham reatado o namoro há cerca de um mês. Vieram para a Grande Vitória em busca de trabalho e estavam morando na serra. Um menino muito bom um trabalhador Deus venha confortar a família dele. Tem que haver justiça porque isso não pode ficar impune, né? O advogado e o estudante foram presos em flagrante no dia do acidente. Eles se recusaram a fazer o teste do bafômetro e também exames de urina e de sangue. Ontem, na audiência de custódia, a juíza converteu a prisão para preventiva, ou seja, não há prazo para que os dois sejam soltos. Osvaldo e Ivo Mar vão responder por homicídio com dolo eventual. A justiça entendeu que eles assumiram o risco de matar por dirigir sob efeito de álcool. A OAB disse que está acompanhando o caso e se observar conduta incompatível com a advocacia, vai tomar medidas administrativas ao mesmo tempo, como a lei garante ao advogado a prisão em sala de estado maior por ter curso superior. A OAB entrou com habeas corpus para impedir que ele fique preso ilegalmente no presídio e seja levado para uma cela especial. Pois é, daqui a pouquinho a gente continua acompanhando esse caso, né, Jorge? Porque a gente volta a falar agora do desabamento do prédio de quatro andares em Itapuã, Vila Velha. A repórter Tainá Lopes acompanha desde cedo o trabalho do Corpo de Bombeiros. Pois é, ela fala ao vivo diretamente de lá com a gente, tem novas informações. É com você, Tainá. Jorge, eu estou aqui agora com a Mônica Simões, ela que faz parte da Defesa Civil aqui do município, Mônica, as informações aqui no local que os moradores disseram para a gente é que esse prédio é um prédio antigo, né, e que nesse período da construção dele teria sido realizado um puxadinho e que esse puxadinho teria sobrecarregado a estrutura. Como que essa informação, a Defesa Civil tinha conhecimento desses riscos ou algo semelhante? Boa tarde. Boa tarde. Bom, em relação a essa fiscalização é com outra secretaria. A partir da Defesa Civil nós temos acompanhado vários anos, que os moradores aqui ao redor já tinham nos solicitado essa vistoria. Só que nós nunca podemos entrar, porque sempre estava fechado, a gente não conseguia entrar em contato com o proprietário, nós não conseguimos o contato para dar ciência a ele, do risco, porque a Prefeitura é um órgão público, não pode estar entrando em propriedade particular. lá. Então nós tentamos contato com o proprietário para estar dando ciência do que ele fazer, contratar um engenheiro para ver se tinha recuperação estrutural, mas nós nunca tivemos contato com esse engenheiro. Quando você diz fiscalização e que não é de competência da Defesa Civil fazer esse tipo de intervenção, como você explicou, por questões legislativas até, o que de fato é o trabalho de vocês em relação a uma estrutura como essa? E quais são os passos, o passo a passo, como é que vocês vão encaminhando isso às secretarias competentes? Sim, a gente vai no local, a gente faz a vistoria, constatado o risco de desabamento, nós procuramos o proprietário e encaminhamos esse relatório também para as outras secretarias. E outras secretarias? Secretaria de obra, secretaria de postura, para nos auxiliarem também para o CETRIN, o cadastro imobiliário, para nos informar aonde está esse proprietário, se tem condições da prefeitura achar o outro endereço, porque o cadastro imobiliário só nos mostra esse endereço daquele proprietário, mas aonde ele está morando agora nós não temos informação. Ainda não foi identificado? Não. As estruturas ao redor estão comprometidas nessa primeira avaliação que vocês realizaram? Não, nós verificamos todas as casas ao redor, somente os muros ali nas laterais, que pode haver o risco de desabar no momento da limpeza, a máquina, encostar, alguma coisa assim. E nós evacuamos a área para que todo o serviço seja feito. Em Vila Velha, há outros municípios na mesma condição, no mesmo risco? Provável que sim, né? No município de Vila Velha, nós temos várias situações dessas, né? Imóveis abandonados, situação de moradores de rua, mas assim, a gente tenta estar procurando o proprietário para dar ciência e estar notificando para orientá-lo o que ele tem que fazer. A própria população pode também solicitar essa vistoria de vocês, né? Pode solicitar a vistoria e nos ajudar com o endereço de onde está o proprietário. Tá certo, muito obrigada, viu? A Mônica participou aqui com a gente, a gente continua mostrando ao vivo, olha lá, os bombeiros estão agora manualmente retirando alguns destroços no ponto onde aquele cão azara, né? Um cão farejador estava rondando quando a gente entrou ao vivo pela primeira vez. Era justamente naquele ponto ali que a cadela fica o tempo inteiro. Ela vai e volta para outros locais da obra, mas para ali mais uma vez. Agora eles vão usar alguns outros equipamentos porque a intenção do Corpo de Bombeiros é sempre acreditar que há possibilidade de vida se houver uma vítima há possibilidade de vida. Por isso o trabalho é tão delicado, é tão cuidadoso. Eles vão retirando agora manualmente esses destroços utilizando alguns outros equipamentos justamente na tentativa de constatar-se de fato há ou não uma vítima debaixo desses destroços. Essa que foi uma tragédia segundo a população anunciada. A gente vai ter que cobrar umas respostas aí que a Defesa Civil disse que por parte dela foi feito o trabalho de fiscalização. Eles afirmaram que já sabiam dos riscos desse edifício, dessa construção mas infelizmente nada foi feito e isso aconteceu. Eu volto com vocês. Ok, Tainá. Já já a gente chama novamente aí. Jovem é baleado durante assalto em Cariacica. De acordo com testemunhas ele demorou a entregar o celular e os criminosos atiraram. O crime aconteceu cedo antes das sete e meia da manhã na rua que liga os bairros de Morrinhos à Nova Rosa da Penha em Cariacica. A vítima é um jovem de 18 anos que foi baleado no meio da rua. As informações preliminares aqui é que a vítima estaria voltando do trabalho quando foi abordada por esses dois assaltantes que também estavam de moto. Não se sabe ainda se o rapaz teria reagido. O que aconteceu é que ele foi baleado. Levou um tiro na perna que saiu nas costas. Esse morador passava na hora e acompanhou parte do socorro. Uma pessoa caída na rua mas já estava sendo atendida. Tinha uma viatura da polícia militar e um SAMU. Ele foi assaltado e ele levou um tiro. Não sei se reagiu. Não sei, mas tomou um tiro. De acordo com a família o rapaz de 18 anos seguia a pé até o ponto de ônibus para ir ao trabalho quando foi abordado pelos assaltantes. Como deborou a entregar o celular foi baleado. Os assaltantes nada levaram e ainda não foram identificados ou presos. Olha, o apartamento é arrombado na serra. Logo depois do crime um suspeito foi visto circulando pela rua. Agora um vídeo de um homem que invade condomínios traz mais medo a moradores da região. A televisão ficava neste painel o notebook dentro dessa caixa mas os objetos foram furtados do apartamento dessa comerciante. Os sinais do arrombamento ficaram visíveis na porta do local. Quando eu cheguei aqui a porta estava arrombada aí me deparei com a televisão que não estava mais no painel fui olhar outras coisas dei uma volta pela casa vi que o notebook tinha sido furtado também coisas dentro do meu radar roupa. A comerciante mora nesse condomínio no bairro Castelândia na Serra. No dia do furto mais tarde após o furto a gente identificou a portaria aberta duas vezes por esquecimento mesmo tendo avisado os vizinhos o que tinha acontecido alguns vizinhos estavam deixando a porta aberta lá de baixo então facilita o acesso. Uma semana após o crime a vítima recebeu informações de que o suspeito estava transitando aqui na região com os pertences dela enrolados em lençóis. Um feirante viu o rapaz e ele falou que viu uma pessoa passando com uma televisão encoberta por um lençol e realmente tinham usado o lençol para encobrir a televisão porque tiraram o lençol da minha cama. Essa semana um vídeo começou a circular na região o homem que aparece na imagem com o rosto coberto força a porta do condomínio e entra. Ele foi visto em outros locais mas a vítima não sabe se foi ele o ladrão que agiu na casa dela. Enquanto nada é feito a comerciante vive refém do medo de novos arrombamentos. Foi obrigada a colocar um portão de grade para tentar ter mais segurança. Instalei porque o condomínio não oferece nenhuma segurança para a gente a polícia não oferece segurança para a gente a gente está aqui no Castelândia extremamente à mercê porque não tem nenhuma forma de segurança aqui a gente está e aconteceu um furto há três meses atrás do lado aqui na portaria ao lado. Difícil né gente? Bom, a PM disse que atua dia e noite na região está disponível para atender a comunidade e debater novas questões de policiamento. Reforça ainda que denúncias de suspeitos devem ser feitas para o 181. Olha pessoal agora uma cena lamentável triste e que precisa de uma reflexão de todo mundo precisa de uma pausa para tudo isso que isso não pode acontecer tem que quebrar esse ciclo Ingrid. É verdade uma criança de 12 anos autista e com problemas mentais foi agredida numa escola estadual da Serra o menino fingiu que estava desmaiado para parar de apanhar. O vídeo feito por um dos alunos mostra o tumulto no pátio da escola João está caído no chão e um outro estudante parece ser retirado de cima dele enquanto uns riem outros se preocupam com o estado do menino. A mãe afirma que João teria fingido que estava desmaiado para parar de apanhar. Ele se fingiu até de morto para não ser agredido quando eu fui liguei para a escola ontem a coordenadora disse que foi simplesmente uma brincadeira de aluno e isso é brincadeira. João Miguel tem 12 anos é autista e deficiente mental ele estuda na escola estadual Elice Batista Gaudio há dois anos segundo a mãe esta não foi a primeira vez. não é a primeira vez que acontece eu sempre passo a mão passo a mão por cima sendo uma criança normal a gente fica higieninada agora imagina uma criança com problema de autismo de estupro mental igual você viu no laudo aqui A Tânia é mãe de uma menina especial que estuda na mesma escola a dona de casa não reclama do tratamento recebido pela filha mas também se revoltou com o que viu eu acho indignante porque todas as crianças com necessidade especiais que entram na escola todos os alunos ficam sabendo da necessidade daquela criança entendeu a versão que circula aqui na escola é de que tudo isso não teria passado de uma brincadeira ou seja João estaria brincando de luta com o amiguinho mas a nossa produção conversou com a mãe de um dos alunos que confirmou que o João teria sido agredido sim na última terça-feira a mãe de João reclama que no horário em que ele estuda existe apenas um profissional para lidar com vários alunos especiais e questiona o posicionamento da escola uma educadora especial para 5, 6 alunos quase igual da mesma limitação dele não tem aquela estagiária só para alunos não quer o estado não fornece educador especial para cada aluno igual o município faz eu queria que o governo olhasse melhor para as nossas crianças melhor bom a direção da escola disse que acompanhou a situação e conversou tanto com os alunos quanto com as famílias identificou que não houve agressão o fato se deu diante de uma brincadeira entre os estudantes pois é Ingrid aí a gente tem dois fatos uma brincadeira a gente tem um estudante que é tem um lado especial ele é autista ele tem deficiência mental e ele precisa de um cuidado especial nessa escola o fato dessa chamada brincadeira já é considerada uma agressão a gente é comum a gente naturalizar a agressão como algo físico né de bater de puxar cabelo de agredir de sair sangue mas agressões elas podem ser soft elas podem ser simples a agressão isolar uma pessoa já é uma agressão o silêncio já é uma agressão a brincadeira já é uma agressão rir da pessoa já é uma agressão pois é Jorge eu acho que vai até além essa brincadeira essa brincadeira desse estilo aí com agressividade ela não deve acontecer em espaço nenhum que dirá numa escola a gente viu aí as mães falando uma pessoa para cuidar de tantos alunos também envolvendo alunos especiais nesse contexto quer dizer ainda mais grave a situação eu acho que vale uma reflexão de todo mundo mesmo como a gente já falou e inclusive para os pais desses outros alunos que convivem com essas crianças especiais a gente tem a obrigação como pai de falar sobre as diferenças e o respeito que se deve ter isso não é brincadeira em nenhum lugar a direção da escola reafirmou que é uma brincadeira mas isso não é brincadeira em nenhum lugar em nenhum espaço então a gente tem que refletir e aprender a conversar mais com os nossos filhos em casa para que eles respeitem as diferenças sempre né é preciso interromper é preciso dizer isso é preciso interromper né se você está vendo aquilo ali os alunos a criança ela está aprendendo então você tem que interromper a criança está vendo aquela ali a briga brincando entre aspas então você tem que parar fala para você não tem que continuar com isso você tem que proteger essa pessoa né a cultura da interrupção desse tipo de coisa olha agora a gente fala de insegurança em Cariacica a família de um policial militar foi rendida por assaltantes na porta de casa o soldado reagiu houve troca de tiros mas bandidos conseguiram escapar imagens de monitoramento flagraram a tentativa de assalto reparem nessa imagem o soldado da polícia militar de 27 anos chega em casa com a esposa e a sogra o bairro é São Francisco Cariacica são 7 e meia da noite a mulher dele professora de 31 anos é quem dirige a sogra de 67 sai e o soldado se dirige até o portão repare que passa um carro e logo em seguida chegam dois assaltantes a esposa do policial militar vê a cena e tenta sair de ré mas é rendida ela tenta avisar o marido que ao abrir o portão corre para prender os cães eu já avistei do meu lado direito dois meninos vindo e eu achei estranho porque a gente sempre fica mais de olho e aí nisso que eu vi que o menino deu a volta que tem um poste na minha calçada e eu vi que ele entrou aqui no meu portão eu falei amor e eu gritei porque ele estava descosta é nessa hora que os cães da família ajudam e muito o policial estava com um deles no colo e tem uma inesperada reação eu me aproveitei dessa oportunidade que o cachorro estava na minha frente puxei a arma e reagia voltou quando você volta seguindo a ordem dele já volta atirando positivo isso mesmo aí foi reagir a essa injusta agressão defendendo a minha vida da minha família os assaltantes são surpreendidos pelos disparos e fogem repare que a mulher do policial ainda está dentro do carro e permanece na linha de tiro do próprio marido e também dos bandidos além dos tiros que acertam a parede da garagem do policial militar que acertam aquele portão algumas marcas que a gente também encontrou aqui no asfalto vocês viram que os bandidos correm aqui para cima da rua tentando fugir e o que está armado atira aleatoriamente para trás tentando atingir o soldado policial militar só que nessas horas quando ele chega perto desta caçamba aqui e atira se vocês repararem por pouco ele não acerta é o próprio comparsa aposentado estava em casa assistindo televisão quando o assalto aconteceu só ouvi os tiros na hora que eu cheguei na janela eu vi um clarão aqui no meu muro no portão aí eu pensei assim uai o que aconteceu no meu portão meu Deus que estava tudo bem né aí só pode ser um tiro né não há informação de que os bandidos foram atingidos ou se foram pegos o PM e a esposa agora vão ter mais cuidados ao chegar até porque segundo a professora vizinhos dela já sofreram assaltos agora eu vou dar umas duas voltas antes de entrar dentro de casa e olhar com atenção mas o meu esposo ele sempre me falava não para o carro em frente à garagem para próximo dá uma olhada sai do carro e abre questão de segurança né todo mundo está passivo de acontecer isso né e se acontecer novamente a gente vai reagir à altura né pois é nessa história aí até o assaltante teve livramento né os suspeitos ainda não foram encontrados em Guarapari uma jovem morreu e a família suspeita de dengue hemorrágica Samanta Souza morava no bairro Olaria e ontem começou a passar muito mal de acordo com parentes ela tremia chegou a vomitar sangue e foi levada às pressas numa ambulância para o PA em Guarapari ela já teria chegado ao local sem vida a causa da morte ainda será confirmada Samanta era casada e deixa quatro filhos pequenos em Marataízes no sul do estado uma máquina da prefeitura caiu de uma ribanceira e atingiu duas casas a máquina fazia um serviço de manutenção na rua quando despencou da ribanceira e caiu sobre as residências que ficam abaixo do nível da via felizmente na hora do acidente não havia ninguém nas casas que tiveram parte das estruturas danificadas a defesa civil avaliou o local e a prefeitura vai arcar com todos os prejuízos o motorista da máquina não se feriu atenção você que vai viajar de trem de Vitória para Minas ou de Minas para Vitória a estrada de ferro está interditada na estação Dois Irmãos em Barão de Cocás por causa do risco de rompimento da barragem na localidade os passageiros precisam desembarcar do trem e seguir viagem de ônibus a Vale optou pela mudança no trajeto por segurança na estação Pedro Nolasco em Cariacica o aviso é emitido várias vezes a estação de Belo Horizonte volta desembarcar no trem da estação Dois Irmãos em Barão de Cocás e seguir em ônibus os alugados pela Vale até o destino final mesmo assim ainda tem passageiro que é surpreendido pela mudança já em funcionamento desde a semana passada não estou sabendo de nada 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 eu já vi que o final da viagem vai ser de ônibus meu Deus do céu agora vou ter que avisar minha mãe e nem ela está sabendo e ela mora lá em BH os passageiros que tem como destino final a capital de Minas Gerais Belo Horizonte precisam se atentar algumas mudanças agora o desembarque vai ser aqui na estação Dois Irmãos no município de Barão de Cocás daqui até BH a viagem será feita de ônibus de BH pra cá os passageiros vão de ônibus até Barão de Cocás onde embarcam no trem é que a barragem de rejeitos de minério da Vale que fica na região de Barão de Cocás pode romper a qualquer momento pela proximidade com a linha férrea a Vale optou pela cautela Marluce e Isabel tem BH como destino final chegaram na estação já sabendo da mudança nós já estamos com todo o cronograma para a parada e pegar um ônibus da Vale para prosseguir até Belo Horizonte não é problema se os passageiros estão seguros não dá para dizer o mesmo do Rio Doce o maior rio do estado está mais uma vez na rota das barragens mineiras quem mora na beira do rio ainda sofre com os reflexos do rompimento da barragem de Mariana ocorrido há três anos depois disso ainda teve brumadinho no começo de 2019 lá na torneira está saindo aquele barro até hoje até hoje quer dizer que já vai estourar a terceira barragem e sua mãe ainda está lá com prejuízo desde a primeira com prejuízo desde a primeira não pegou o dinheiro da água nem minha mãe ninguém na casa dela minha mãe só fica gastando com água são mais de quatro galões por semana e o galão de água lá está saindo a 8, 59, 50 e minha mãe está desempregada não tem como ficar comprando água minha mãe está fazendo comida com aquela água que sai mesmo da torneira ela está tendo que ferver deixar a água sumir um pouco aquela cor que está aparecendo e está tendo que fazer a comida porque ela não tem como ficar comprando água Bom, a Vale pediu desculpas pelo transtorno e informou que a mudança é por tempo indeterminado para garantir a segurança dos passageiros quem preferir o reembolso da passagem pode pedir em até 30 dias em qualquer uma das estações mais informações no Alô Ferrovias pelo 0800 285 7 mil A Vale garantiu também que a barragem de Barão de Cocais é monitorada 24 horas e quanto a reclamação da falta de compra de água mineral nós pedimos uma resposta mas ainda não tivemos retorno Uma pessoa morreu em um acidente agora há pouco na avenida Beira Mar em Vitória A vítima é um motociclista ele teria sido fechado por um carro perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore Outra versão é de que ele tenha passado mal e caído Rafael Braga dos Santos de 39 anos morreu na hora A moto dele ficou caída no canteiro O SAMU chegou a ser acionado mas quando chegou ao local o motociclista já estava sem vida E daqui a pouco tem receita de bolo de maracujá Simples e gostoso Ingrid Um lugar onde criança não brinca e adulto corre risco de acidente Felipe Chicarino chega em Ulisses Guimarães para mostrar esses problemas no Partiu Bairro E o TN1 ainda traz novas informações sobre o desabamento de um prédio em Vila Velha A gente já volta Olá meu nome é Milena continue aí que o TN já já está de volta Voltamos a falar sobre o trabalho dos bombeiros durante o desabamento de um prédio hoje cedo em Itapuã Vila Velha Pois é quem traz as últimas informações para a gente é a repórter Tainá Lopes Voltamos com você Tainá Boa tarde eu estou aqui com a Tenente Andresa que vai explicar exatamente para a gente o que está sendo feito nesse momento Boa tarde Boa tarde Então nesse momento o cão ele acabou de indicar uma determinada área as equipes elas estão realizando o trabalho minucioso de retirada dos escombros manual com baldes e alguns equipamentos para criar um acesso melhor para que essa equipe possa vasculhar essa área e descartar a possibilidade de vítima Pediu o Ronivaldo para ir mostrando a gente continua explicando o procedimento é um procedimento delicado Isso um trabalho minucioso porque tem que ser uma retirada de modo que se tem alguma vítima ali não acarrete prejuízos maiores ali então vai estar retirando pode estar observando ali a retirada dos escombros tem alguns maquinários que utilizamos também Ao longo de toda a tarde muito obrigada pela participação esse será o trabalho do corpo de bobeiros até ter total certeza de que não há uma vítima ou se infelizmente uma vítima foi encontrada fazer esse resgate com total segurança A gente volta aí para o estúdio e nossas equipes daqui a pouco vão chegar aqui para continuar acompanhando tudo isso Valeu Tainá muito obrigado Bom, a gente espera que realmente não tenha nenhuma vítima aí, né Ingrid? A gente vai acompanhar essa história Uma rua onde pedestre tem dificuldade para passar criança não brinca e o morador corre risco de levar banho de esgoto Que situação, hein? Os dejetos saem de um condomínio em Ulisses Guimarães Vila Velha e vazam direto na rua É sujeira e mau cheiro dia e noite Partiu, bairro? Você É Você mesmo É Você mesmo Já ouviu falar de vergonha alheia? É Aquela vergonha assim que você não fala nem de olho lá Pois é É o que eu estou sentindo neste momento ao me deparar com esta situação Um cano voltado para a rua que sai de um residencial e o esgoto correndo a céu aberto por toda a extensão da via E ó Levante a mão para o céu que você está do outro lado porque o cheiro aqui Aliás o mau cheiro aqui é insuportável E o Partiu Bairro desta quarta-feira desembarca aqui ó Bairro Ulisses Guimarães na rua Leandrinho Preciso de uma provocação de um estímulo É a rua do Rua do Cowboy Mas a gente sabe da sua fama Anda para lá e para cá com essa sua calça jeans Mas eu vou te falar um negócio Está mais fácil ficar oito segundos em cima do touro do que morar aqui É verdade É verdade O que é isso aqui? É imundiça pura Só Esse esgoto sai desse condomínio e corre nessa rua dia e noite E o povo já não suporta mais E esse esgoto vem dos predinhos aqui né? Vem do condomínio aqui Entendeu? Vocês já reclamaram lá para a Cezã para a Prefeitura? Já Já informamos a Cezã já informamos a Prefeitura através da ouvidoria Mas Ninguém resolve nada Aqui na rua do Cowboy tem muita criança viu? Isso aqui só é um pequeno recorte da realidade que tem muita criança aqui E vocês imaginem essas crianças brincando aqui no esgoto o risco que não traz para a saúde delas para a saúde da família delas com a licença criançada A senhora fica preocupada com os netos de cair aqui de brincar? Fico preocupada com os netos de cair aqui de se melar nessa água podre ou levar para o médico que aqui nem posto certinho não tem E agora falando em criança eu tive a curiosidade de saber o seguinte Tanto esgoto aqui Vocês brincam aonde criançada? Fala pra mim Lá no campinho No campinho? Porque aqui Não dá Não dá pra brincar É muito fedor aqui? É Tem o que? Urubu Urubu? Tanto a prefeitura de Vila Velha quanto a Cezã já conhecem o problema Quem garante são eles Vocês já ligaram? Estão cansados de ligar o vidorio? Sim, já liguei várias vezes Eles passam o número de protocolo que a gente entra em contato para saber e nunca tem informação nenhuma Ou seja a gente é obrigado a conviver com tudo isso daqui em dia de chuva É arriscado a gente nem sair de casa com as crianças porque não tem como passar O Bairro termina em clima de rodeio E isso porque o tempo estava bom Ninguém merece Cezã disse que Vila Velha está recebendo obras de esgotamento e o bairro Ulisses Guimarães vai ser contemplado A gente só não sabe quando O principal pergunta que não foi respondida Se os moradores dizem que o esgoto sai do condomínio vizinho não seria necessário um serviço emergencial? Não dá para esperar a obra, né? É claro que ela será bem-vinda mas o problema exige solução urgente Fica aí o recado para a Cezã desses moradores que não perdem o humor apesar de tanto transtorno Dica do chefe chegando já já a receita do dia é bolo de maracujá Pode preparar os ingredientes amigos é um bolo simples mas delicioso a gente já volta Oi gente eu sou a Géssica mora em Vitória e o TN volta já Chegou aquela hora que a Ingrid odeia porque ela guarda tudo na geladeira tô brincando que todo mundo gosta né? que deixa todo mundo com água na boca que é a nossa dica do chefe Qualquer hora com muita calma eu vou explicar porque que ele falou isso não vou explicar agora não vou deixar no ar hoje a nossa chefe é a Carla Viana que vai ensinar um delicioso bolo que não usa nada de origem animal leva calda de maracujá é muito fácil de fazer bora aprender? Amigos do TN hoje no quadro Dica do Chefe nós vamos ensinar a receita de um bolo diferente nós viemos até um restaurante vegano pra mostrar pra vocês como que se faz esta delícia um bolo com calda de maracujá quem vai ensinar é a chefe Carla que tá aqui ao meu lado tudo bom Carla é fácil fazer esse bolo ele é muito tranquilo de fazer o pessoal acha que por ser vegano tem alguma dificuldade porém não ele é super tranquilo e gostoso tanto quanto um de origem animal legal né que os ingredientes não tem nada de origem animal é isso? nada não contém nada de origem animal tudo sem crueldade animal e tão gostoso quanto quer descobrir como é que se faz? vem com a gente vamos lá vamos lá Carla vamos pra cozinha os ingredientes são 500 ml de leite de coco duas colheres de sopa de óleo três colheres de sopa de linhaça hidratada é só colocar na água e deixar por uns minutinhos 500 ml de água duas xícaras de trigo uma xícara e meia de açúcar e três colheres de sopa de fermento vamos ao preparo então da massa primeiro misture todos os ingredientes líquidos e aí é só bater no liquidificador mesmo até a mistura ficar homogênea agora vamos aos secos misture o açúcar no trigo uma pitada de sal e mexa bem em seguida pegue a mistura líquida e despeje na seca dá uma mexida e por fim acrescente o fermento misturando devagar até incorporar na massa coloque em uma forma untada e deixe no forno aquecido a 180 graus por 45 ou 60 minutos com o bolo pronto chega a hora de colocar a cauda de maracujá né Carla que é muito fácil de fazer explica para quem está em casa como é que se faz essa cauda então ela é super tranquila resume mais ou menos as cinco maracujás médios as polpas dele com o caroço tudo menos a parte branca a gente leva ele ao fogo junto com o açúcar aí depende do gosto da pessoa entendeu tipo assim se ela gostar mais doce põe mais açúcar gostar um pouquinho mais azedo menos açúcar deixa no fogo reduzindo e depois de pronta na textura que a pessoa desejar porque isso é muito de gosto a gente espera ficar um pouquinho morna e coloca em cima do bolo depois é só fazer aquela decoração bonita e gostosa né vamos lá então pode colocar para a gente ver como é que é agora aquela hora Carla mais difícil da matéria como eu sempre digo a hora de comer a aparência está ótima e o sabor delicioso com certeza só provando né exatamente vamos lá vamos ao ataque ó bem gostoso diferente ele sim ele fica um pouquinho mais molhadinho com uma textura mais próxima de uma torta porém tão gostoso quanto pois é uma excelente opção até para quem tem intolerância à lactose esse é o bolo com calda de maracujá ensinado pela Carla Carla muito obrigado por compartilhar seu conhecimento gastronômico e é isso aí a gente fica por aqui até o próximo quadro dica do chefe tchau confesso que bolo é minha perdição sabe George depois vou explicar para o pessoal porque você falou aquilo que eu levo tudo para a geladeira na verdade é para o freezer tá tudo bem a gente viu aí um bolo delicioso feito sem nenhum produto de origem animal e muito fácil de fazer né não parabéns para a nossa chefe Carla que arrasou na receita e para conhecer mais delícias basta ir até o restaurante HVegan que fica no shopping Vila Velha e se você também manda bem aí na cozinha quer participar da nossa dica do chefe é só entrar em contato pelo telefone 3331 9062 a gente fica por aqui obrigada pelo carinho audiência um beijo enorme para você e um beijo também para o Thelmo Júnior entrou aqui no meu Instagram disse que está ligadinho um beijo para você muito obrigada pelo carinho viu obrigado por assistir ao jornal pela companhia de sempre eu te espero amanhã que eu estou de plantão amanhã no sábado e agora você fica com a Débora Moraes e o Ronda Geral e você está de folga eu estou de folga bom final de semana para você tchau até amanhã e aí e aí Legenda Adriana Zanotto